Um balanço da Operação Carnaval 2023 foi divulgado pela Polícia Militar Rodoviária. O tenente Marcos Artuso tem os detalhes. Dessas operações resultaram em um preso, o corte ilegal de arma de fogo, um preso foragido à justiça, seis ocorrências, cinco ocorrências na verdade, relacionado a uso e consumo, pessoas que estavam portando no seu veículo substâncias torpecente para consumir, e um preso foragido à justiça também. Então foi uma... em termos de ações repressivas, foi bastante positiva. E em termos de sinistro de trânsito, nesse período a gente teve registrado quatro sinistros de trânsito com vítima, vítimas leves, desses sinistros aí, um somente aqui na região de Caratim, foi na MG329, próximo ao tribo que dá acesso ao distrito de Sapucaia. Os outros três foram na região de Ponte Nova. Se a gente fizer um comparativo com o ano passado, um período que não teve Carnaval, a gente contar as duas cidades, Caratim, Ponte Nova, as regiões ali, ano passado nós tivemos três sinistros. Eu acho que o fator positivo foi em Caratim, porque ano passado nós tivemos três sinistros aqui na região de Caratim, e esse ano só teve um.